Música Oi lindonas, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer mais uma resenha daqueles lançamentos da Ruby Rose que eu mostrei pra vocês algumas semanas atrás que eu tinha recebido e depois de já ter feito a resenha da base, dos batons e do primer quem ainda não conferiu, dá uma olhadinha aqui no canal que já tem resenha de todos esses lançamentos aqui hoje finalmente eu vim trazer a resenha dos novos corretivos de alta cobertura da Ruby Rose esses corretivos são corretivos pra correção então tem corretivo amarelo pra olheira, tem corretivo salmão pra olheira bem forte tem corretivo lilás pra manchinhas marrons, sarda e corretivo verde pra acne mas nesse vídeo não vai ser apenas a resenha desses novos corretivos eu vou fazer a comparação com os corretivos antigos de correção da Ruby Rose que são dessa linha Naked então hoje vai ser uma resenha super completa dos lançamentos e também comparação com os da linha Naked que já são mais antiguinhos, tá bom? se você gosta de vídeo de resenha, não deixe de dar o seu joinha logo agora no vídeo, viu? pra mim saber que você gosta de resenha, trazer mais vezes e também pra me ajudar na divulgação, né gente? por favor, dá uma ajudinha aí, deixa o seu like se inscreve se você é novo aqui no canal e bora lá conferir esse vídeo de hoje então pessoal, vou começar mostrando pra vocês a embalagem essa daqui é a embalagem dos corretivos de alta cobertura da Ruby Rose são corretivos pra correção e eles vieram em quatro cores, tá? este daqui é a cor amarelo este daqui é a cor lilás, tá? então o amarelinho, o lilás o verde e também o coral, tá? são quatro cores esses corretivos são indicados pra fazer correções específicas, tá? o amarelinho, ele corrige olheiras que tem tons mais arroxeados e algumas manchinhas também, tá? hematomas o roxinho, gente, ou o lilás ele é um tom que corrige manchinhas marrom como por exemplo, manchas de sol, sardinhas o verdinho, gente, ele é indicado pra manchinhas avermelhadas como rosácea, acne então pra quem tem a pele com acne o verdinho é excelente pra cobrir as espinhas e o coral, gente, ele é indicado pra manchinhas mais azuladas como no caso, aquelas olheiras bem profundas, tá? a embalagem, como vocês estão vendo é uma embalagem em bisnaguinha e essa embalagem, ele é feito a aplicação através de um pincelzinho, tá? eu vou fazer o swatch e vou mostrar as quatro novas cores pra vocês desses corretivos de alta cobertura no braço então, pessoal, esses são os swatch das quatro cores dos corretivos de alta cobertura o lilás, o verde, o amarelo e o coral e o que eu quero fazer nesse vídeo pra ficar um vídeo bem completo é comparar esses corretivos com os corretivos também coloridos da Ruby Rose porém, esse daqui, dessa embalagem, que é da linha Naked, tá? também eu tenho as quatro cores, tá? as quatro cores de correção que é o amarelinho, o coral, o verde e o lilás então, eu vou colocar aqui do ladinho pra comparar eles com vocês os antigos com esses novos de alta cobertura pessoal, eu coloquei aqui do lado esse primeiro aqui é o corretivo da linha Naked, tá? corretivo roxinho esse é o de alta cobertura novo esse daqui é o verdinho da linha Naked e esse daqui é o de alta cobertura este daqui é o coralzinho da linha Naked e este daqui é o de alta cobertura e este daqui é o amarelinho da linha Naked e esse daqui é o de alta cobertura o que eu posso adiantar pra vocês sobre o que mudou o corretivo de alta cobertura, ele é um pouquinho mais cremosinho, tá? ele tem uma textura mais densa então, na hora de fazer a correção a cobertura dele é realmente bem maior como vem descrito na embalagem que é o corretivo de alta cobertura, tá? outra coisa que eu notei também que na hora que eu removo esses swatches os corretivos da linha Naked eles ficam com a pigmentação na pele então eu ainda fico com um pouquinho de esverdeado na pele e um pouquinho do roxinho não acontece nem com o amarelinho nem com o coral, tá? então assim, agora o que eu vou fazer é mostrar pra vocês a aplicação na pele e falar um pouquinho mais sobre como você pode fazer essa aplicação e o passo a passo todo em vídeo bora acompanhar pessoal, bora lá começar essa resenha eu já tô com a pele limpa, tá? eu lavei o rosto eu só fiz uma correçãozinha nas sobrancelhas com lápis e apliquei um pouquinho de máscara o que eu decidi fazer nesse vídeo de hoje pra resenha ficar bem completinha é trazer a resenha, né? desses novos corretivos pra correção de alta cobertura da Ruby Rose mas ao mesmo tempo eu também vou trazer a resenha dos corretivos coloridos também da Ruby Rose que são dessa embaladinha aqui na embalagem Naked, tá? eu vou começar, gente a fazer a aplicação do corretivo amarelo o corretivo amarelo ele é indicado pra ser aplicado aonde você tiver regiões arrocheadas como hematomas e olheiras, tá? como no meu caso o que eu tenho aqui no momento é as olheiras eu vou aplicar um pouquinho dele aqui na minha olheira esse tipo de corretivo, gente o ideal é que você aplique ele primeiro pra depois você vir com a base com o corretivo do tom da sua pele porque se você aplicar a base e de repente aplicar ele por cima e de repente vier com o seu corretivo por cima talvez você não consegue esconder totalmente o amarelado dele então o ideal é você começar a maquiagem por ele, tá? então eu vou começar aplicando ele aqui na região da minha olheira e vou fazer a mesma coisa do outro lado com esse corretivo aqui que é da linha Naked da Ruby Rose, tá? esses corretivos coloridos, gente também é aconselhável que você não aplique uma quantidade muito grande porque senão ele pode acabar manchando a sua maquiagem ele vai trazer o efeito contrário, sabe? do que você busca então, ó vou começar aplicando sempre com batidinhas pra poder espalhar a corretiva porque o que a gente quer é que ele camufle e se a gente espalha você vai tirar todo o efeito que ele poderia trazer de correção, né? então, ó com batidinhas somente nessa região onde tá roxado não precisa descer muito ele, tá? se você quiser também aplica na parte superior da pálpebra pra quem tem a pálpebra também mais roxadinha e, ó você já consegue ver a diferença como ele já conseguiu cobrir as minhas olheiras, né? e o que eu vou fazer agora é virar a esponjinha e vou espalhar o Naked do outro lado da mesma forma com batidinhas eu acho que vocês já estão conseguindo ver que o Naked ele é mais levinho então, ele se espalha mais e a cobertura dele não é tão alta quanto a desse novo corretivo da Ruby Rose, ó desse lado aqui tá esse corretivo de alta cobertura amarelinho e desse daqui tá o da linha Naked da Ruby Rose, ó então, pra quem tem a olheira bem arroxeada eu aconselho que procure esse daqui da bisnaguinha porque a cobertura dele é bem mais alta bom, agora a gente vai passar pra aplicação do corretivo lilás o corretivo lilás ele é indicado pra tampar manchinhas amarronzadas como manchas de sol ou como sardinhas como eu não tenho sardinhas eu só tenho um pouquinho de manchinha de sol nessa região aqui da minha bochecha eu vou aplicar exatamente onde tá essas manchinhas, tá? então, desse lado aqui como eu já fiz anteriormente com amarelo eu vou aplicar o de alta cobertura somente em cima onde tá as manchinhas tá, gente? não é pra espalhar pelo rosto todo, não e uma quantidade pequena também pra gente não conseguir o efeito reverso e deste lado aqui eu vou aplicar o da linha Naked também em lilás, tá? nessa região onde eu tenho as manchinhas marronzinhas ó aqui aqui também ó e a gente vai espalhar da mesma forma com batidinhas, tá? pra não tirar o produto somente pra poder esfumar ele na pele pra ele ficar com uma aderência boa ó cinco batidinhas vocês podem ver que o da linha de alta cobertura gente é visivelmente melhor, né? ele realmente camufla bem melhor do que o da linha Naked que é mais leve então o da linha Naked eu indicaria pra quem tem poucas manchas pouca olheira pra quem quer realmente apenas amenizar um pouquinho, tá? então vou fazer a mesma coisa do outro lado com o corretivo da linha Naked bom os próximos corretivos agora são o verde tá? os corretivos verdes eles são indicados pra manchinhas avermelhadas como acne e rosácea como eu não tenho rosácea e eu não estou com acne eu só tô com o contorno do nariz um pouquinho avermelhado é aonde eu vou aplicar, tá? eu só tô aplicando mesmo gente pra poder mostrar pra vocês porque não tinha necessidade de eu aplicar todos esses corretivos, tá? os corretivos de correção eles são pra ser aplicado quando realmente tem a necessidade quando você tá com uma espinha com as suas olheiras muito fortes ou então com alguma manchinha então eu vou espalhar aqui no contorno do nariz ó o corretivo coral gente, que é o último eu não vou aplicar ele porque ele é pra é... aconselhado pra quem tem olheiras muito profundas sabe que as olheiras que chegam a ficar até azuladas como eu já fiz a correção com o amarelo e no meu caso era o suficiente que era pras olheiras mais arrocheadinhas eu não vou aplicar o corretivo coral, tá? mas aí em casa quem tiver uma olheira bem profunda eu indico o corretivo rosinha, tá? o rosinha ou coral como você preferir chamar do que o amarelinho, tá? o amarelinho é pra quem tem olheiras mais arrocheadas e o coralzinho pra quem tem olheira bem profunda então, gente o próximo passo agora é aplicar a base eu vou aplicar junto com vocês a base e eu vou aplicar a base mesmo de alta cobertura lançamento da Ruby Rose, tá? já tem resenha aqui no canal completíssima dessa nova base mas eu vou fazer a aplicação rapidinha aqui só pra vocês verem como que é o passo a passo de quando a gente aplica esses corretivos coloridos então, gente eu já finalizei a maquiagem o que eu fiz foi fazer um esfumadinho seus postiços sobrancelhas eu dei uma corrigida nela e contorno iluminador claro e esse batom lindão antes que vocês me perguntem eu já vou falar pra vocês é o Utopia da Lime Crime, tá? mas vamos lá dar um zoom pra poder fazer as finalizações sobre esses corretivos com vocês então, pessoal ó o que eu vou ser bem sincera nesse vídeo pra vocês os novos corretivos de bisnaguinha de alta cobertura da Ruby Rose são maravilhosos eles realmente cobrem o que você precisa de cobrir as minhas orelhas ó estavam bem roxinhas elas estão totalmente corrigidas as manchinhas que estavam aqui ó mesmo as vezes com base elas ficam aparentes elas sumiram tá? mas o que eu menos gostei de você bem sincera foi esse roxinho aqui ó o lilás da linha Naked o que eu apliquei nessa região onde eu tinha as manchinhas marrom de sol sabe? manchinhas de sol o que eu apliquei desse lado aqui que foi de alta cobertura ele cobriu as manchinhas marrom e sumiu ó tá vendo? eu apliquei a base ele sumiu esse daqui da linha Naked ele é tão pigmentadinho ele tem o roxinho dele a pigmentação dele roxinha é muito forte então mesmo aplicando a base aqui um pouquinho de corretivo eu ainda consigo ver um pouquinho do roxinho do corretivo isso não é legal gente então assim este daqui não está aprovado tá? o roxinho da linha Naked agora o verdinho também eu acho que também não está aprovado então os dois que eu não gostei foi esses daqui ó o roxinho e o verdinho da linha Naked agora estes daqui que são os novos que são de alta cobertura eles estão super super aprovados porque eles realmente cobrem eles ficam bem sequinhos então ele tem cobertura mas eles secam na pele eles não ficam aqui acumulando nem craquelando e eles conseguem ser camuflados com a base que é o mais importante né gente? que ninguém quer uma mancha amarela uma roxa uma verde pelo rosto então estes daqui estão super super aprovados eu vou tirar o zoom pra poder finalizar esse vídeo aqui com vocês então é isso pessoal essa foi a resenha eu vou deixar mais fotinhas tá? destes corretivos e destes daqui também pra vocês lá no blog fazendo a comparação em suaves como eu mostrei no começo do vídeo pra vocês se vocês gostaram desse vídeo se vocês gostam de vídeo de resenha não saia do vídeo sem dar o seu joinha pra mim deixa aqui nos comentários se vocês já usaram corretivos coloridos o que vocês acham tá? e claro se você é nova aqui no canal também não deixe de se inscrever tá bom? um super beijo meus amores fiquem com Deus e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos tchau